Atenção, deixa eu falar do susto que moradores ali da região de Uberaba tiveram na manhã dessa quarta-feira, principalmente quem trabalha no aeroporto da cidade, a partir do momento que receberam um alerta. Um avião precisou realizar um pouso depois de um sensor apresentar defeito no ar. Aí o que acontece? Tem um sensor apresentando defeito, evidentemente que o piloto já avisa a equipe de comando, ó, está acontecendo isso, isso, isso. E aí uma estrutura é preparada, muitas pessoas se deslocam até lá, a pista é fechada, para que aconteça todo o trabalho que é muito bem treinado, muito bem realizado por esses profissionais. Meu amigo David Carneiro continua no aeroporto, agora com novas informações, ao lado a tenente Carla, que vai trazer explicações sobre como os bombeiros agiram, como foi essa situação registrada. E o questionamento, tem muita gente falando, foi uma pane no sensor, mas não teve um incêndio especificamente, nem internamente, em uma parte da aeronave. Isso não aconteceu, foi descartado, David. Pois é, Rafa, agora imagine só, pessoal, os moradores aqui do Santa Maria, do Olinda, vem aquele comboio do SAMU, do Corpo de Bombeiros, passando, vindo sentido aeroporto. Todo mundo fica preocupado, depois recebe a informação de um suposto incêndio em uma aeronave. Uma preocupação ainda mais, tanto com a tripulação, com a equipe aqui, as famílias, as casas na redondeza aqui do aeroporto. A preocupação fica muito forte, né? A equipe do Corpo de Bombeiros chegou rapidamente para atender a socorrência. Assim que o avião pousou, a equipe já estava no aeroporto para atender e já começar a controlar esse incêndio, esse suposto incêndio. Mas, durante o trabalho, foi descoberto que era apenas uma pane no sistema, no sensor, que alerta lá no painel sobre o incêndio. Do meu lado, a Tenente Carla, que vai trazer mais detalhes para a gente, ela que integrou essa equipe do Corpo de Bombeiros, que atendeu a sua ocorrência aqui no aeroporto de Uberaba. Tenente, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Um susto grande, mas que, graças a Deus, foi apenas um susto, né? Sim, felizmente, né? Foi só uma pane no sensor de incêndio. Essa aeronave, ela estava em deslocamento da cidade de Campinas para a cidade de Goiânia. E a hora que a tripulação detectou um problema nesse sensor, não um problema, né? O acionamento do sensor, eles pousaram aqui no aeroporto de Uberaba, por ser o aeroporto mais próximo. Aí, imediatamente, foi acionado as equipes do Corpo de Bombeiros, e todo recurso logístico e humano que estava de serviço nesse dia, deslocou para apoiar aqui no local. Para a gente ter uma noção, Rafa, é um avião cargueira, um avião de grande porte também, né, Tenente? É um avião cargueira, no avião estava apenas a piloto e o copiloto, duas pessoas. Essas duas pessoas, isso não é o menos importante, porque tem mais ou menos gente, mas, de qualquer jeito, um incêndio, um avião, causa grandes riscos e grande preocupação também, né, Tenente? Sim, com certeza. Porque nessa região, né, aqui do aeroporto de Uberaba, é muito habitada, né? Nós temos também o hospital Mário Palmeiro, nós temos a Universidade de Uberaba, e temos vários bairros aqui no entorno. Então, a nossa preocupação, né, quando a gente é acionado por um, até que foi um suposto, né, incêndio, a preocupação é muito grande. Agora, veja só, Rafa, à frente do aeroporto, como a Tenente bem explicou para a gente, fica o hospital Mário Palmeiro, que é referência aqui na cidade. Em volta de todo o aeroporto, tem casas, tem pessoas que moram, famílias. Então, veja só, a preocupação do Corpo de Bombeiros recebeu informação de um suposto incêndio numa aeronave. O Corpo de Bombeiros desloca o mais rápido possível, veio com o aparato inteiro, completo, para atender a sua ocorrência. Mais importante também, que o Rafa comentou isso no início do programa, a gente reforça aqui, é que o Corpo de Bombeiros está preparado para atender ocorrências de grande magnitude como essa, né, Tenente? Sim, nós temos militares, né, capacitados em incêndios em aeródromos, né, Tem um curso específico para isso e vários dos nossos militares têm esse curso. Então, de imediato, né, foram acionados todo o aparato humano, né, e logístico, porque a princípio a gente não tinha muitas informações, né, se era um avião com passageiros, se era um avião de carga, quantas pessoas tinham, se era só a comandante da aeronave e o copiloto, se havia mais gente. Então, antes mesmo da gente chegar aqui, a gente acionou todo mundo para poder atuar se fosse necessário. Mas, graças a Deus, as nossas ações, elas foram de prevenção, né, ao incêndio, caso, né, fosse necessário, e, posteriormente, de vistoria, né, após a aeronave taxiar e parar no local adequado, a gente adentrou, né, na aeronave e fez uma vistoria lá dentro para verificar se havia algum princípio de incêndio, alguma coisa nesse sentido. Mas, felizmente, não detectamos nada. Muito bem. A equipe detectou que era apenas o sensor que ficou a cargo da equipe da companhia aérea para resolver esse problema. A equipe, como bem a tenente Carla explicou, fizeram toda uma vistoria para ver se teria algum princípio de incêndio mesmo para liberar a aeronave, e assim que foi feita essa barredura, constatou que estava tudo ok e a aeronave foi liberada. Ela continua aqui no aeroporto, estão tirando a carga dela, mas ainda algumas coisas estão sendo retiradas, porque, provavelmente, essas cargas ficariam aqui, mas a aeronave, por parte do Corpo de Bombeiros, está liberada, segura, não tem nada de incêndio, foi só um susto, né, tenente? Sim, por parte do Corpo de Bombeiros, sim, mas a gente sabe, né, que as empresas aéreas e a própria ANAC, né, tem um protocolo bem rígido, né, com relação a isso, aí está sendo feita, né, as devidas informações aos órgãos responsáveis, a empresa, aí é essa parte aí, é por conta desses órgãos. Perfeito. As embarcações continuam normalmente aqui em Uberaba, não foram parados, só nesse período que o avião ficou sob os cuidados do Corpo de Bombeiros, a averiguação, não tinham voos, nem pousos, nem decolagens programados para aquele horário, mas a pista está liberada para novos pousos e novas decolagens, é tudo tranquilo, tem passageiros chegando aqui no aeroporto, alguns estão sabendo, outros não, mas está funcionando normalmente, Rafael. Está aí, está aí o David trazendo as informações, obrigado, Tenente Carla, trazendo os detalhes, lembrando que esse sensor é aquele sensor exatamente que o piloto estaria à disposição e verifica. Ó, a partir do momento que esse sensor é acionado, dizendo, ó, tem alguma ocorrência de incêndio dentro da aeronave, a piloto fez todos os procedimentos corretos, avisou, evidentemente, a equipe do aeroporto, o aeroporto, né, avisa de prontamente a equipe do Corpo de Bombeiros, há um deslocamento muito grande de pessoas e o bombeiro tem que ir para lá, tem que ir para lá com o caminhão, tem que ir para lá com o veículo, para qualquer tipo de socorro, então tem que estar com a estrutura realmente pronta. Esse pouso aconteceu da forma mais tranquila e aí descobriram que se tratava realmente de um sensor que apresentava defeito. Existe uma preocupação por causa da carga que estava sendo levada, mas a carga não ficou danificada, não aconteceu nenhum incêndio, nada, nada, nada. Foi simplesmente uma pane nesse sensor e que gerou tudo isso, gerou um susto muito grande e uma movimentação intensa no aeroporto lá da cidade de Uberaba na manhã de hoje. Mas está tudo resolvido, tudo esclarecido e o bom é que todos os procedimentos de emergência foram realizados de forma correta, respeitando todas as regras e principalmente mostrando toda a estrutura, todo o aparato para qualquer tipo de situação. Obrigado, David. Tenente Carla que conversou ao vivo com a gente aqui no Balanço.